Música Comunidade Aldeia O'Hun considera líder nebedurante nebesse e ignocente povo no sofrimento unique Xenana Guzmão. Consolidação nebehalau e aldeia O'Hun, suco becora, posto administrativo cristo rei, comunidade sira, entusiasmo, simo-presidente, Partido CNRT, Cairala Sananusmão, nebe acompanha, o secretário-geral, Partido CNRT, Francisco Calboa de Leim. Representante da juventude O'Hun, João Batista de Arauzo, suco beinam a mansira, atufofiar, Bacairala Sananusmão, nebo separatido CNRT, e a eleição parlamentar nebe semai, tampa o único líder nebe sente povo no sofrimento. Música 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 Cairala Sananusmão agradeça para a juventude Xira e a fatinem, tampa a Xira, a hua-tena, jovem de responsabilidade para a inem. Música 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 Presidente da comissão Netei-me a ame jovem-sira Harui Haré Comano Ida Dia que te pedeves Dia que te pedeves também Raine Ela pertence-me a Raine Pertence-me a Ida-Ida Nude-ar-sira-dau Pernheira Ida-ahú, haré, hola Saida-ma-glau Saida-ma-glau Ida-culeba-malo Ida-ne-oim-sah Ida-ne-h-a-dia-g-de-la-dia-g-de-a-dia Ida-ne-hetu-du-ketak Jog-sira-kume-sa Reta Português é adquire Reta Consciência Salam-nos, rameno, ato saí-se-de-da-um-dia Que tem que buca-hano-in Participa Colia-bamalum Descute Ida-ne-ma-c-democracia Xemi-fernandes Xevel da Costa Xemén 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 Obrigado.